E as obras de implantação do novo viaduto na avenida José Joaquim de Lacerda, na zona norte de Sorocaba, entraram em uma nova fase nesta segunda-feira com o levantamento das vigas. Quem traz mais detalhes ao vivo é a repórter Fernanda Belo. Boa noite, Fernanda. Oi, Leandro. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Noticidade. Esse trabalho começou nesta segunda-feira e deve se estender ao longo de durante toda essa semana, então. Os motoristas vão precisar ficar atentos, porque pra dar conta desse trabalho, vai ser preciso ter intervenções no trânsito ali naquela região, na zona norte da cidade. Pra orientar, então, os motoristas, agentes de trânsito da URBIS vão estar pelo local. A gente tem imagens aí pra mostrar pra vocês sobre um pouquinho desse trabalho que está sendo feito. Vou falar sobre esses locais que vão passar por essa intervenção aí, que começou por volta de 5 horas da tarde, vai ficar durante toda a noite até a madrugada. Na Avenida Ipanema, perto da obra, vai ter uma faixa da via liberada no sentido bairro centro. Também temos aqui fechamento total com desvio pela contramão na rua Hermelino Matarazzo, com a rua Martins Fontes. Fechamento também total na rua JJ Laceda, com a rua Geraldo Palombo. Fechamento total também com acesso ali na Avenida JJ Laceda, no sentido Parque das Águas. Então, quem passar por lá vai precisar ter a atenção redobrada, viu, Leandro? Obrigado, Fernanda, pelas informações. Bom trabalho pra você.